Vem, vem brincar, vem usar a imaginação Vem, vem sonhar, está tudo no seu coração Uma história encantada, onde as fadas têm asas pra voar Um mundo de magia, cheio de fantasias Vem comigo, vem sonhar, ir além do horizonte Ver um mundo gigante, onde possa transformar Você tem que querer, esse é seu poder, é só acreditar Vem, vem brincar, vem usar a imaginação Vem, vem sonhar, está tudo no seu coração Vem, vem brincar, vem usar a imaginação Vem, vem sonhar, está tudo no seu coração Oi, galerinha linda! Laurinha, conta pra quem está em casa, o que tem debaixo desse coraçãozinho? Dodói Está um dodói aí? Tem É, por isso que tem um coraçãozinho? É Para proteger o dodói? É É? Ó, escuta o coração, escuta Escutou? Está batendo forte o coração? Está? Não Não? Ih, tio Cris, o coração está fraco, está fraco Então, Laurinha, olha lá, olha lá pra aquela câmera Fala, olá telespectadores Olá telespectadores De novo, porque ninguém ouviu, tem que ser mais alto Fala, olá telespectadores Olá telespectadores O quê? Olá telespectadores Ai, eu tenho a cabeça Olá o quê? Olá telespectadores Pequeta, pequeta da dores Quem que está com dor? É, a Dani Pink A Dani Pink está com dor? Por que a Dani Pink está com dor? Porque está doendo Está doendo, está dodói, né? É É, entendi Agora vamos ver se a Fernanda consegue falar oi pro telespectador Vamos lá Fernanda, agora você vai olhar ali Pra aquele tio Fala, olá telespectadores Olá telespectadores Ai, ei, que lindas, que lindas E essa mechinha que você está aqui De quem que é essa mechinha? Da Dani Pink De você Da Dani Pink, eu quero igual ela De quem que é, Laurinha? Igual ela De quem que é? Da Dani Pink, é igual ela É igual a da Dani Pink, exatamente Elas estão usando a mechinha porque elas ganharam, lembra? No programa passado Elas ganharam boneca da Dani Pink, é isso mesmo E a boneca Dani Pink você vai encontrar lá no site É isso mesmo Na loja virtual A sua mãe está segurando a sua boneca? Você gostou dela? Ela está dentro Está dentro da caixa Quase apanhei, né mãe? Está dentro da caixa Então quem quiser Quem quiser, então É só entrar lá no site Certinho Clicar em loja Ok? Que tem a boneca Dani Pink Para vocês lá Certinho? Certo minha barrigudinha? Certo minha barrigudinha? Eu vou ficar de pé agora Porque o assunto é sério O assunto é sério Você que está em casa Que quer ficar assim Pertinho da gente Igual a Laurinha Igual a Fernanda E a Yumi pode ficar pertinho sim Pode participar do nosso HDB Através do Twitter Mandando seus recados Para arroba Dani Underline Pink Certinho E lá no site também Já aproveita para ver a bonequinha Já deixa seus recados lá para a gente Contando todo mundo que você quer Participando aqui do nosso programa Certinho? E não esqueça de nos deixar A sua dica de curiosidade animal Essa dica a gente recebeu Através do site E nós vamos mostrar para você Que está em casa É agora Vamos ver Esse daí é o Loris É isso mesmo O Loris Na nossa curiosidade animal de hoje Vem cá comigo Vem cá comigo É O Loris é um primata Ou seja Ele é um macaquinho Mas ele é bem diferente dos outros Porque ele é pequenininho Ele pode pesar em torno de 300 gramas Tá ok E aí ele vai medir até 25 centímetros A cauda e as orelhas São diferentes dos outros primatas Porque são bem menores Tá ok Ela conseguiu Ele tem olho grande Ele tem olho grande Era isso que eu ia falar E não estava lembrando Ele tem olho muito grande Muito grande Porque ele gosta de ficar Nas florestas bem escondidas Tá Então ele fica nas florestas bem densas E de baixas altitudes Então ele aproveita Esses olhos super grandes Para conseguir enxergar muito melhor Certinho? É o Loris Na nossa curiosidade animal de hoje Ok 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 Elas estão me arrumando aqui Enquanto eu vou falando Elas vão me arrumando Tá Para eu ficar mais bonita Para vocês aqui No nosso Hora de Brincar E gente Eu falei das dicas Através do site E eu recebi uma super dica Através do Twitter Que eu adorei Que eu fiquei apaixonada Que é de alguém Que vai cantar muito Aqui no nosso programa Tá Ela é uma verdadeira princesa Dona de uma voz encantadora Tá E vai fazer um grande show Para você que está em casa Então você não pode perder Agora Aqui no nosso Hora de Brincar Vem cá vocês duas comigo Senta aqui Senta aqui Senta aqui Laurinha Pula Um, dois, três e Um Aê Senta você também Aê As duas vão assistir de camarote Isso mesmo As duas vão assistir de camarote Você que está em casa Também vai assistir Essa apresentação Da nossa linda Maravilhosa Ellen Caroline Vem cá Tudo bem meu anjo Tudo bem Oi gente Que lindo Que lindo A Ellen Cantora maravilhosa Incrível Que hoje não trouxe A filhinha dela A sobrinha É a filhinha dela Mas a próxima vez Vai trazer para fazer arte Ela está gripadinha Não tem problema A gente manda um beijo Para ela Qual é o nome dela Bianca 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 meu amor Um beijo para você Viu minha linda E eu quero ver você aqui Fazendo arte com a gente Certinho Mas por isso mesmo Pela Bianca E pela galera do Twitter Que pediu tanta Essa apresentação Essa participação hoje É que você preparou Uma música muito especial Não é verdade? É preparei duas Porque eu perguntei Para a galera do Twitter Qual canto Qual música Eu começo a gravar primeiro E aí ficou muito em dúvida Entre duas músicas minhas Então eu vou cantar Um pedacinho de cada uma Para agradar todos os meus fãs Aê Que maravilha Então é um pupurri Muito especial Para você que está em casa E hoje A Ellen está acompanhada do Luís Azevedo Luís Azevedo Violão Aê Que vai tocar muito aqui também Para acompanhar A nossa princesa Você está pronta Com certeza Então vamos lá Vamos conferir A Ellen Carolina Aqui no HDB Tanto tempo esperando você Te sentia sem te conhecer Te enxergava sem te olhar Te escutava sem ouvir tua voz O amor não se segurou O amor não se segurou Sem querer você me apresentou Sem dar chances à paixão O amor entrou em nosso coração Nos meus sonhos Nos meus sonhos comecei a te ver Nos meus dias existindo você Tive medo de assumir Foi mais forte e não deu pra fugir E de repente o sonho aconteceu De repente o medo se perdeu A semente de repente virou flor E o universo conspirou De repente o sonho aconteceu De repente o medo se perdeu A semente de repente virou flor E o universo conspirou E o universo conspirou E de repente amou Faz do meu mundo feliz Só você amou Tudo que eu sempre quis Você realizou Faz do meu mundo feliz Faz do meu mundo feliz Faz do meu mundo feliz Só você amou Tudo que eu sempre quis Você realizou O seu olhar Me faz tão bem E hoje eu tenho pra te dar Um sorriso mais feliz E hoje eu quero te mostrar O que és pra mim Amor Amor É o beijo mais profundo O abraço mais seguro O carinho mais sincero O maior amor do mundo É o beijo mais profundo O abraço mais seguro O carinho mais sincero O maior amor O maior amor do mundo Obrigada Linda, gente Linda, tá vendo? E ela falou da sobrinha dela Mas ela também não contou pra vocês, tá? Ela não contou que ela também está um pouco gripada Mas nem por isso, né? Nem mesmo a gripe, gente Tira o brilho dessa menina Essa voz incrível Talento maravilhoso Parabéns de meu amor Mesmo pra você Obrigada Obrigada aqui pelo convite Fiquei muito feliz Imagina E você vai voltar muitas e muitas vezes Se Deus quiser Porque eu já fiquei apaixonada pelo seu trabalho Sou fã e quero te ver muitas vezes aqui na hora de brincar, viu? Amém E vou trazer minha pequena pra cantar junto Conta pra gente Quem tá em casa e quer se apaixonar ainda mais pelo seu trabalho Conhecer mais a sua voz, né? Ver shows e tudo mais Como é que faz? É pelo Twitter, te seguindo? É, tem o site que é ellencaroline.com E pelo Twitter também Que é ellen, com H e dois L's Underline SP Então quem quiser me achar E eu respondo todo mundo Adoro conversar com meus fãs Aliás, quero até deixar um beijo pra eles Pode deixar, por favor Que é meus fãs Vocês, meus fãs, me fazem muito feliz Muito feliz Estou muito, muito feliz de estar aqui E poder estar falando isso pra eles Tá aí, muito bem Eu tenho que dar um beijo também Nesses fãs lindos que twittaram Alguns nem me seguiam aí Passaram a seguir Ela falou assim Ah, vou gravar a Dany Pink Que já passaram a seguir E mandaram beijos E recados maravilhosos Então beijo pra vocês Obrigadão pelo carinho Eu espero receber essa princesa aqui Muitas vezes no programa Então vocês podem ficar tranquilos Tá ok? Ellen, obrigadão, meu anjo Obrigada ao nosso companheiro também Que arrasou no violão Vamos aplaudir também Obrigada, obrigada Tá aí Ellen Carolina Aqui no nosso HDB Valeu Tá aí, gente Depois dessa super apresentação Chegou a hora Chegou a hora De fazer aquela nossa bagunça Bagunça maravilhosa Deliciosa Pra aprender, é claro No nosso Cantinho da Arte de hoje É isso mesmo Você tá pronto? Já vou adiantando, hein Você vai precisar de massinha colorida Na sua casa Cotonete Um pouquinho de tinta E aí você vai fazer Algo super divertido Então vem com a gente Pro Cantinho da Arte Vem Muito bem Pra me ajudar no Cantinho da Arte de hoje Lenda Lenda Que linda Você tem quantos anos, meu anjo? Nove Nove Muito bem Você é uma menina arteira Comportada Como é que é? Mais ou menos Mais ou menos Ela é mais ou menos arteira Mas aqui não tem desculpa Ela vai fazer arte É agora, nesse momento Ó Aqui nós temos vários bichinhos, tá? Monstrinhos, insetinhos, né? Super bonitinhos Tá vendo? Aqui nós temos um bichinho verde Nós temos uma abelhinha E aqui também Uma joaninha Certo? E elas servem de peso De papel Então pra você colocar aí No escritório Ou até mesmo no seu quarto Deixar, né? Em cima dos livros Ali, dos trabalhos Tudo direitinho Que é pra não voar E você perder tudo Certo? E aí pra fazer, gente É super simples A gente vai pegar Tá? Vamos fazer o seguinte Vou deixar isso aqui Na sua mãozinha Aí Deixar na sua mãozinha Pra galera que tá em casa Poder ver tudo direitinho Tá ok? Nós vamos precisar de massinhas Então aqui nós temos Massinhas de biscuit Certinho, ó Nós temos aqui Massinhas Tá? Você vai escolher a cor Que você mais gosta Vou pegar aqui o vermelho Como eu tô de azul, né? Vou pegar o vermelho Que aí destaca mais Então, ó Vou pegar aqui Certinho Você vai pegar mais ou menos O tamanho de uma colher Então se você ficar em dúvida, ó A colher Pra você, né? Fazer mais ou menos O mesmo tamanho Aí a gente aperta Um pouquinho aqui Tá? Só pra fazer mais ou menos O formato E o segredo Pra ele ficar redondinho assim É apertar na colher mesmo Então, ó Você pega Aperta aqui Na colher E aí você puxa Ele vai ficar com a parte de cima Assim, lisinha Tá ok? Então ficou com a parte de cima lisinha Aí você pode pintar Colorir depois, tá? Que aí fica bem mais fácil Não fica? Se tiver todo cheio de voltinhas Que nem aqui a parte de baixo Na hora que passar a tinta Vai escorrer Faz aquela bagunça Então vai ficar lisinha A parte de cima Fica bem melhor As perninhas A gente vai fazer Usando cotonete Então, ó Você vai pegar Três cotonetes, tá? E aí você vai dividir Esses cotonetes aqui Ao meio Então Cortar Cortar E cortei Ó Depois é só pegar E espetar Então Um cotonete aqui Outro aqui Tá? Então três pra cada um É claro que se o bicho é seu Você pode colocar quantas perninhas Também você quiser, tá? Então Aqui E Certo? Certo? Então, ó As três perninhas Aí os olhinhos A gente pode fazer De duas maneiras Ou então A gente faz Igual esse daqui Tá? Faz mais duas bolinhas Da argila Ou da massinha E pinta Tá? Ou então Você faz Duas bolinhas Pequenas E cola Tá? No caso O olhinho articulado Então, por exemplo Aqui como é só a massinha Eu vou encaixar Assim, ó Vou colocar aqui Tá? Pode fazer dos dois jeitos Aí quem tá em casa É que vai escolher O jeito que prefere Então, ó Dois olhinhos Tá? Aí você vem E Encaixa Aqui É claro que depois A massinha vai secar Tá? E ele vai ficar Bem preso aqui Opa Entendeu? Então, ó O monstrinho vai ficar Eu amassei a frente Do monstrinho Mas dá pra entender Não dá? Então Vai ficar mais ou menos assim Depois pra você Enfeitar o corpinho Você pega Tinta Tá? Aqui no caso Como é joaninha A gente não precisa Nem usar pincel mesmo Vou ensinar um truque Pra quem tá em casa Pra ficar redondinho Deixa eu pegar Aqui um lápis Mais escuro Ó Então eu vou pegar A parte de trás Aqui do lápis Tá? Pra fazer as manchinhas Da joaninha A gente faz assim, ó Claro que tem que Pingar tinta Em todo o lápis Viu como é fácil? Então, ó Você faz assim E aí fica Do tamanho Certinho Tá? Então você vai fazer aí Quantas manchinhas Você quiser Também aí na sua Joaninha Janinha Não Na joaninha Tá bom? Então essa é a nossa Dica aí de cantinho Da arte de hoje Depois é só esperar Secar direitinho E aí você tem Um pesinho Vamos ver Depois que secar Ela vai ficar igualzinha Essa aqui Igualzinha, viu gente? Acredite Tem que pintar direitinho Ela fica igualzinha Então você pode inventar Outros modelos aí Pra colocar como Peso de papel Vou pegar mais um aqui Ó Esse aqui tem até asas Ó que legal Legal essa dica, né? E aí também é uma Uma dica legal aí Pra você se distrair em casa E também é um presente Bem interessante Bem diferente aí Que você queira Dar de presente pra alguém Que você gosta muito Agora meu anjo Que ficou aqui Me ajudando Segurando a Joaninha O tempo inteiro Você quer mandar um beijo Pra alguém Quer? Pode te deixar Não precisa ficar com vergonha Não, olha ali pra câmera Manda beijo pra todo mundo Que você quer Eu quero mandar um beijo Pra minha mãe E pro meu pai Aê, muito bem Um beijo para os dois Parabéns pela filha linda Que vocês têm A gente vai continuar fazendo aqui Mais algumas artes Alguns monstrinhos E nós vamos pro nosso intervalo Tá? Você que tá em casa Fica super ligadinho Que daqui a pouco Nós voltamos com o nosso Hora de Brincar Até já Já estamos de volta Aqui com o nosso Hora de Brincar E você que tá em casa Que quiser twittar Mandar suas sugestões Aqui pra gente De cantinho da arte Curiosidade animal E tudo mais É só mandar pra gente Através do Twitter Pelo arroba Dani underline pink Ou lá no site Na página do contato Certinho? Super fácil E você participa Fica sempre bem pertinho Da gente Tá ok? E agora Agora aqui no nosso Hora de Brincar Nós vamos receber Uma verdadeira princesa Você não vai sentar lá? Senta lá pra você assistir Não quer? Quer ficar comigo Ela quer ficar comigo Ela vai me ajudar Nós vamos receber Uma verdadeira princesa Dona de uma voz incrível E que canta muito Canta e encanta Todas as vezes Que aparece aqui No nosso Hora de Brincar Com vocês senhoras e senhores A estrela internacional Raquel Carlotti Aê Tudo bem minha linda? Tudo Tá maravilhosa como sempre hein? Obrigada Muito bem Raquelzinha Conta pra gente O segredo Pelo qual estávamos esperando Até agora Que música você vai cantar hoje? Whisky a Gogô Whisky a Gogô Você e o Giliard Adoram essa música então né? Beijo pro Giliard Meu lindo Que não tá aqui hoje Mas tenho certeza Que tá conferindo o HDB Aí na casa dele Certinho? E você tá pronta Raquelzinha? Tô prontíssima Quero só ver hein? Raquel Carlotti Senhoras e senhores Cantando Whisky a Gogô Aqui no HDB Vamos ver Foi numa peça Geli Cuba Libri E na vitro Louisky a Gogô A meia luz Do som De Johnny Rivers Aquele tempo Que você sonhou Sente na pele A tua energia Quando peguei De leve A sua mão A noite inteira Passando um segundo O tempo voa Mais do que a canção Quase no fim da festa Num beijo Então você se rendeu Na minha fantasia O mundo era você E eu Quero ouvir Eu perguntava Do Juana Deus E te abraçava Do Juana Deus Lembrava você Um sonho a mais Não faz mal Eu perguntava Do Juana Deus E te abraçava Do Juana Deus Lembrava você Um sonho a mais Não faz mal Foi numa peça Geli Cuba Libri E na vitro Louisky a Gogô A meia luz A meia luz O som de Johnny Rivers Aquele tempo Que você sonhou Sente na pele A tua energia Quando peguei De leve A sua mão A noite inteira Passando um segundo O tempo voa Mais do que a canção Quase no fim Na festa Num beijo Então você se rendeu Na minha fantasia O mundo era você E eu Quero ouvir Eu perguntava Do Juana Deus E te abraçava Do Juana Deus Lembrava você Um sonho a mais Não faz mal Eu perguntava Do Juana Deus E te abraçava Do Juana Deus Lembrava você Um sonho a mais Não faz mal Lembrava você Um sonho a mais Não faz mal Gostei da pose De artista no final Não é minha Linda Raquelzinha Linda Maravilhosa Raquelzinha Quem que escolheu Essa música pra você Pode falar a verdade Quem escolheu Foi você Ou sua mãe Bom Foi a minha mãe Sugestão dela Você gostou Adorei Muito bem Cantou super bem Então tá de parabéns A nossa linda Dani Oi Eu posso mandar um beijo Agora Pra já Pra quem Eu quero mandar um beijo Pra Ranielle E pra Jayce É isso mesmo Um beijo Pra Ranielle E pra Jayce Minhas lindas Eu ia ficar linda De mechinha rosa Ela quer uma boneca A gente dá uma boneca Pra você também Então de mechinha rosa Eu acho que eu ia Ficar bonitinha Com uma mecha rosa Você fica linda De qualquer jeito Minha linda Você fica linda E é com essa linda E é com essa linda Que eu quero agradecer O nosso programa De hoje Agradecer você Que tá em casa Pela companhia Nesse dia delicioso E lembrar que amanhã Amanhã tem muito mais Aqui na Rede Vida É claro que você vem Claro Ela também vem Ela vem também Vem cá também Laurinha Mandar aquele beijo Pessoal de casa Corre Corre 1, 2, 3 Vira lá 1, 2, 3 Beijão E a gente se encontra Amanhã Aqui na HDB Beijão Até lá